É isso aí, no Pingo da Merdinha encontramos de tudo, meu amigo Gustavo, esse grupo aqui é de onda, esse pessoal aqui é de onda. Rapaz, nós somos de areia fofa, uma comunidade aqui praiana, aí todo o Pingo da Merdinha a gente marca presença aqui. E esse trator aí, é pra quem? Esse trator aqui, assim, é o nosso trio elétrico. Na verdade, assim, a gente é uma comunidade praiana, porém a gente trabalha na roça, a gente planta macaxeira, milho, feijão, e que tomara Deus que chova hoje, porque o calor aqui tá cruel. Tem tudo isso? Tudo isso e muito mais um pouco. E não pode faltar canjica, pamonha e o milho. Nada disso, a tradição é o que permeia a nossa cultura, é o que permeia a nossa felicidade. É muito mais do que você imagina, é o Monsoró, a cidade junina, papai. Pingo da Merdinha. É isso aí. Aqui no Pingo da Merdinha é muito difícil você ficar parado, sabe por quê? Porque além dos trios passando aqui, tem forró de um lado e tem forró do outro lado também. Esses são os camarotes que as turmas vêm e trazem pra cá pra fazer a festa. Esse aqui é o dia com presença, todo caracterizado. Vem eu curtir o Pingo da Merdinha. Tamo aí, né, curtindo mais uma vez esse grande evento aqui, né, prestigiando e curtindo. Vamos brincar, vamos brincar. O sol tá quente. Tá bom, mano, tamo com o chapéu pra se proteger, né. É muito quente. Essa é a ideia, o Pingo da Merdinha. Muita gente bonita, muita gente legal e a nossa festa aqui direto do... Pingo da Merdinha. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Esse menino tá, esse menino é. Exclusivo, ó, tá na TCM, tá no Pé Quente Show. Minha amiga, como é seu nome? Lúcia Souza. Lúcia Souza veio curtir o Pingo da Merdinha. Com certeza, e minha irmã Fátima veio também de Caicó. Chegou de 11 horas só pro Pingo da Merdinha. Quer dizer que a senhora é turista de outra cidade? Não, sou de Mossoró, mas o Pingo da Merdinha ninguém perde, né. Ah, quem veio com a senhora. É, com certeza. Tá aí, gente, é a festa, muita gente animada, muita gente bacana. E nós vamos circular aqui fazendo a festa direto do Pingo da Merdinha. Tá aí, gente, a animação por aqui não para. Minha amiga Carlina, que não perde uma festa aqui na cidade de Mossoró, não poderia faltar no Pingo da Merdinha, né. Claro, né. Todo mundo tá aqui, fazendo presença. Todo ano. A cadeira de rodas não quer dizer que você não possa sair de casa, né. É verdade. Manda um abraço pra quem tá nos assistindo aí. Manda um abraço pra minha mãe, pra toda a minha família e pra todos os meus amigos. Tá com quem aí? Com minhas amigas. Não é o nome dela aí? E a Ascara. E a Ascara, também sempre participa do Pingo da Merdinha. Você tem. Tá aí, gente, a festa por aqui não para. Nós vamos ficar fazendo aqui a cobertura direto da Avenida Rio Branco. Vem com a gente. Eita, forrozinha arrochada, ó. Essa também é uma figura que nós encontramos aqui no Pingo da Merdinha, aqui nos Camarotes, na Avenida Rio Branco. Vem, amigo, vem a cá. Como é o seu nome? Reginaldo Alegário. Reginaldo, o que é essa daqui? Essa daqui foi uma criação que a gente fizemos e não deu tempo para batizar. Agora, você tá com ela aqui, mas a sua esposa tá dançando com outro cabra ali. Ah, porque a gente elaborou ele também, pra ficar solteiro. Fizeram uma troca. Fizemos uma troca. Aí, eu vou já dançar com ela, você deixa? Com certeza. Deixa eu falar aqui com sua esposa. Essa aqui é a dona Ilza, não é isso? É isso. Dona Ilza, quem é esse cababó aí? Isso aqui é uma brincadeira. Estamos aposentados e aproveitamos o feste de boneco pra sair esse mês. Vamos fazer Maceió, Caruaru e Campina Grande. Vai o Brasil, hein? É isso, é. Vou dançar com a namorada dele lá. Ele vai com ela. Eu vou dançar com ela agora. Pronto, tá bom. Pronto, vamos lá. O senhor deixa eu dançar com ela agora? Segura aqui pra mim, por favor. Me dá seu coração, que eu caso com você, mas também tem descanso. Mais ou menos, mais ou menos. Pois é, aqui só fica parado quem quer, gente. A galera improvisa, né? Usa até o carrinho da bebida como palco pra fazer a festa e com certeza atrair muita gente. E aqui o pessoal animado, o sanfoneiro. Mas vem que o sanfoneiro, a festa aí tá bacana, né? Tá boa demais. Tá boa demais. Gente, ó, tá aqui. Vem cá, vem cá. Comecei o nome, minha querida. Vem com a minha fome. A Fazenda da Festa também improvisa de todo jeito, né? Com certeza. De todo jeito a gente se diverte. Tá aí, gente. Vem pra cá, minha querida. Você também, eu tô vendo, tá muito animada aí. Tô sim, a gente tá se formando. Vem pro boteco, galera. Tá aí, ó. O Pingo na Medinha fazendo a festa. Vem pra cá, porque canto de Mulher Bonita é aqui. Vem pra cá, minha querida. Pode vir aqui, ó. Também fazendo a festa, animação bacana aí. Com certeza. E a galera tá convidada pra participar do melhor e único boteco do Pingo do Meio Dia. E olha só quem está aqui. É de São João pra São João. Meu amigo Dailson Machado, lá da Cidade de Açú. Ele que está organizando lá. Também é uma das pessoas que estão organizando. Afinal de contas, ele é secretário de eventos da Cidade de Açú. Meu amigo Dailson, vem, está vindo pra cá, tanto pra brincar, como também pra estar fazendo a divulgação do São João de Açú, que também já é tradição no Brasil, né? É. De fato, a Cidade de Açú e Mossoró são cidades co-irmãs, né? E realizam dois grandes eventos juninos nesse período. Como nós gostamos do São João, gostamos das coisas boas, viemos aqui prestigiar o Pingo do Meio Dia em Mossoró e divulgar também e convidar as pessoas pra participarem do São João de Açú, que é o maior São João, o mais tradicional e o mais antigo São João do Rio Grande do Norte. Ok, então obrigado, meu amigo Dailson. Boa festa pra você e com certeza muita gente vai participar também do São João de Açú. Vamos circular, galera, e fazer a festa. Um, dois, três e vai! Um, dois, três e vai! Um, dois, três e vai! Um, dois, três e vai!